Muitos inimigos à vista. É... Menos de sessenta. Ela ia fechar a porta. É isso. Foi cuidado, foi cuidada. Último jogador vivo. Parque plantada. Calma a boca. Esse round, por exemplo, não foi erro nosso. Os caras que deram mais bala. É verdade. Smocaram de novo. Fico ver se eles comerem sua smoke. Beleza, então fica aí. Vai, né, se você quiser descer. Só se quiser, não precisa não. É, já entrou. Não tinha muito o que fazer, é round pistol, é round pistol. É, só aceita, só tira a arma, só tenta tirar a arma. É, só tenta tirar a arma. Tem um aqui atrás ainda, dentro da garagem, cuidado. Boa, Marvite. Só tem dois. Vou tentar pegar um. Vou ir, vou pegar uma arma deles aqui. Vou tentar pegar uma arma deles aqui. Putz, tá lá no meio. Tá longe pra cá. Vai dar, vai dar. Último jogador. Tinha que fazer ele. Lá vai fogo! Só tem o olho ainda. Tá desde a caixa, ela tá avançando. Essa é um inimigo. Tá na caixa, na caixa. Tomando a visão. Linda! Mito! Nice! Desmocar o meio de novo. Sem visão do meio. Granador... Pode estar passando o meio aqui, ó. A Haze vai comer meio. Haze comeu meio. Sova também. Sova comeu. Entrou dois, entrou dois. É, vai ser... Já dá o meio já. Mac, recu... Nossa, deu um HS na Haze. Não, então, se você ver que já pegou o meio... Xuxu, 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 xuxu. Eu passo um. Passou dois. Me barreira. Tô pegando CT. Vejo o Spike. Linda, Marvite. É, Bomb, Bomb. Tomei do CT. Gastamos um. Tá pro CT, CT. No meio das costas. Vai A, né? A bomba tá aqui. A bomba tá aqui. A bomba tá aqui. Ah, nice. É só marcar. Só cuidado das costas. Você pode tomar também. Tô marcando aqui, hein? No meio. CT, CT, CT. Último jogador vivo. Ah, velho. Velho! Calma, Coruja. Pelo amor, velho. Eu vi na B. Vou dar uma avançada aqui só pra... Tá, tá dronando. Tá dronando o fogo deles. Inimigo danador na rampa. Só pra ver se eu surpreendo alguém aqui. Inimigo avistado. Tem no fundo. Tem rampa, eu acho. Ele acha que eu tô no mercado, Smythe. Eu tô com dois aqui. Bele, beleza. Boa, Marvite. É aqui, é aqui. Entrou na A. E aí, Marvite. Ah, eu tô ganha. Eu tô com uma avançada. Tá aí, Marvite. É, eu tô com uma avançada. Ela tava pro lado direito É, eu botei pra lá pra dar varanda ali Tá Jogador vivo Sem afobação Fica em cima da caixa, Marvete Melhor Não vi nada pra em cima Ok, é, foram três armas Pelo menos atirando no meu bagulho Nada, não fica com a Coisa preparada Tem o cara aqui Pode voltar lá Mech você primeiro Pega o meio ali no No lugar do Peraí Pega em slow no jardim A 6 tá no meio Tá todo mundo no meio 6 brinco E menos 88 Jogador vivo Spike plantada Esse doeu Onde estão escondidos? Onde estão escondidos? Na mão levei pra que esse cara ia ruxar Por isso que ele ruxou É. É, tá marcando varanda aqui. Vou voltar lá. Lá vai fogo! Acabou gravar o JALP na varanda aqui. Cacete, por último. Pra você. Eles não tinham entrado ainda, estavam no meio. Meio, eu não vi nada. Dei cinquenta, quarenta e oito na raze. Boa! Boa! De volta. Ele tá meio daço. Ele tá recuando. Ele pegou a Spike, eu acho. Meio? Spike é nosso. Ah, Spike tá aqui. Spike é nosso. Spike é nosso. Ele tá aqui na esquerda, ele tá aqui na esquerda. Pode ser bait o... Não, não. Ele tá aqui, ó. É, Spike é nosso. Te curando. Restam trinta segundos. Ah, tá meio nada, velho. Tava lá na lá. Ué, cara, eu vi ele botando aquele negócio de chopp. Foi bait. Foi bait. É. Tá meio nada, velho. Eu vi ele botando o negócio no chão. Eu vi ele jogar, mas... Acontece. Restam dez segundos. É que é um míssil, né, que chega lá. Tô contando. Eu sou o caçador. Tô voltando pra ajudar meio. Tirou 80 de 2. Só um vai se curar. Tô a ultima. Já passou meio. Um a dupla. Acabou voltar pro... Tão... É, já tão... É. Marcas em breve. Eles vão em A, eles vão em A, eles vão em A, com certeza. Não acertei nem um tiro nele. Tem que pegar a arma. Plantando a arma. Spike plantada. Boa, mec! Boa, 06! Boa, garoto! Atraz o verde, atraz o verde. Pegou? Defuso, defuso. Lindo da time. O mec jogou muito aí agora, tá louco? Caralho! Tem que trabalhar a vantagem, a gente fez certinho. Lá vai fogo! Lá vai vindo aí, com certeza. Sabia! Já tô preso. Tô virando, já tô virando, já tô virando lá. Pegar meio. Esmocaram tudo aqui. Tô chegando. Tô aqui. Tô aqui. Suva tá meio. Suva tá meio. Suva tá meio. Vamos sair daqui. Vou botar a cara não. Ele me dronou aqui no... Vou smocar. Só ver se vai passar pro mercado. Entrou já, vem. Só vi a reis entre o paper. Opa. Entraram já dentro do bomb. Spike plantada. O que? O que? As ficar Messe liberta. Até um jardim. Caraca, das onde é o cara? Essa introdução. Problema, o problema agora não tá sendo mais comunicação, Problema agora é que os caras tão jogando melhor. Tô dando na volta, tô dando na volta. Vai pegar você de frente, Corujo. A Raze eu acho que ainda tá ali no canto. Raze 6 de menos 105, já deve ter segurante. No... base. Ah, eu vou dar cara na... Ah, Mac. Vitória, câmera, Carlos, vê se você tá vendo aqui. Varanda não, não tô vendo nada. Mas tô ouvindo o passo. Tão varanda, tão varanda, eu ouvi varanda. Tem um varanda pelo menos. Spike do Coruja. Eu acho que ele tá full no meio, full no meio. Eu ouvi o passo dele pisando na... Varanda, 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 varanda. Avançada. Ô Coruja, marca de lá. Não, ele tá pra cá, bô. Tu mira aqui, Carlos, pra me dronar. Vai, 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 Spike. Vai, vai. Ô não, ele errou, ele usou a flash. Vou smoker Mercadinho e CT, hein. Prepara pra entrar aqui. Tá vindo o drone. Quebra o drone e entra. Quebra o drone e entra. Vai, smoke aí. Cortando a visão. Cortando a visão. Cortando a visão. Mercadinho, Mercadinho. Tem bom, tem bom. Tem bom. Pnei, pnei. Pnei, pnei. Ai, ceração. CT, CT. Chupa de fogo. Eles tá acertando. Não, pegaram. Planta, planta, Mercadinho. Tá 20 segundos o... Quebrou o... Vou apelar a bomb, tá estimulando. Reina passou pra direita. Vai sinal, Mercadinho. Tá vindo já. Vamos de cada lado. Seis mal. Último jogador vivo. Ali não era pra ter feito aquela imagem não, Mercadinho. Pegava uma postura ali do fundo. Pô, aqui o Delice for fazer, tá ligado? Planta, já faz, já pega posição. Nunca durante, assim. Inimigos. Olhos abertos. Vocês viram que B tá mais fácil de entrar, né? Então faz um hold pra gente entrar na B, viu? E aí, Arley, brigado. Dá um abraço no seu primo e agradece ele pela indicação. Ela cai bem ali, ó. Ele smokeou a... Errou. Faz um hold pra gente entrar na B, calma. Segura. Pra ele dronar ainda. Isso. Que nem foi... Aí, ó. Tá vindo o drone, tá vindo o drone. Deixa eu avançar que eu pego. Vou deslocar aí. Tá vindo choque. Dá mais um tempo pra ele pensar que você só quis pegar o drone. Dá mais um tempinho. Espera. Tá com um choque. Isso. Só espera, só espera um pouco. Tá com outro choque. Agora vamos. Vai, 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 vai. A sua bola anda pra nossa base. Vai, vai. Tá aqui, ó. Bora, calça. Eu tenho perto. Vem, Mac. Vou renovar smoke CP. Refinhos da smoke CP. Refinhos da smoke CP. Eles vão temer. Boa, Mac. Caralho, o maluco é brabo. Meu Deus, cara. Escolina joga demais, bicho. Segura. Tá avançando varanga. Ele jogou, fez a flecha de novo. Calma, calma, calma. Não atira no bobinho. Só um atira. Espera aí, ela sempre avança. Pra você. Vou smokear e a gente entra. Tá entrando, pode ir entrando. Pode ir entrando. Pode ir entrando. Come fogo, come fogo. Passa, passa. Passa pulando. Cura! Tô com um de vida. Cura coroja, cura coroja, Mac. Mac. 30 segundos. Ai, caralho. Tô morto. Tá no cuidado, tá no cuidado. Tá no cuidado, tá no cuidado. O outro vem lá em cima. Eu tô com dois de vida. Tô com dois de vida. Eu tô com um. Calma, faz choo, faz choo. Vou tentar cortar a rotação deles pelo CT. Vindo. Céu. Quartos é meu. Inimigo à vista. Tomei e não vi de um. Só tem P9. 5 segundos. Tomei do céu. Tô com cura já, coroja. Você conseguiu. O último tá no céu, então. Não dá não, cara. Não dá pra fazer choo. Tá no céu, pô. Eu tô meio de lá. Tô falando? Eu falei. Só que falando de quem, velho. Eu matei um cara ali também. Os dois estavam lá. Então, mas eu falei. O último tá no céu. Depois que você matou a Reina. Ah, eu não vi as formas. Morreu. Quebra o drone da Raze. Vamos deixar eles malucos, sem saber pra onde é que eles vão. Pode atirar no drone. Isso. Ele tá tentando varar de cheiro. Varanda é uma teco teco. Vem. Volta aqui pra gente pra B. Volta aqui pra gente pra B. Vem, 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 vem. Não vai pela varanda. Tá mirando ali já o teco teco. Tá duranando agora. Caramba. Não sei Superman não. Vai ouvir não. Não, garoto. Tô espontado, tô espontado. Calma, calma. Segura. Você esmalca a varanda ali ou vai? O cara vai tá mirado. Vou esmalca a varanda. Esmalcai varanda. Pronto. Agora eu vou esmalcar o Mercadinho e CT e a gente entra aí. Vou tirar o Sova. Sova correu pra dentro do Bomb. Vai com o Khaos, vai com o Khaos. Ajuda o Khaos, ajuda o Khaos. Ajuda o Khaos. Já tava chegando aí pela direita, Khaos. Tava exposto o Merc. Tava posicionando a Wii, cara. Tava saindo de trás do Bomb. Não vai dar não. Não existe fuga! Relaxa. Pegando a ordem aqui. Tá vindo, tá vindo. Pega a ordem aqui. Boa, vem, 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 vem. Tá avançado? Vi um avançado. Vai, 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 vai. Ei, peguei ele, peguei ele. Eu vou ir pela base. A Raze tá vindo, tá aqui. Calma, calma. Segura um pouquinho que a gente vai entrar lá. Mas espera um pouquinho. Olha pra trás de você que eu tô chegando aí com 10 vezes. Tô ganhando varanda. Tô ganhando varanda. Volta B, volta B. A Raze já tá aqui. A Sage tá B. Ela jogou slow também. Então volta pra B. É melhor a gente guardar 6 do que a Raze. A Raze ainda tá aqui também. Bora B, vai B, vai B, vai B. Caramba, eu vi. Então vocês... Resta um inimigo. Não morre não esse demônio? Não. Se pá era a vantagem de ter ido a A mesmo. Tá aqui, a Sage tá aqui. Nós mata. Ela vai guardar A, eu acho. A Sage tava meio. Não, eu falei tá meio aqui no mercadinho. Ela botou um muralha ali. Tá meio ainda. Faz o barulho, faz o barulho, Marvesh. Tenta fazer barulho safe pro... Pro Smy. Estou sem carga. Fica a linha reta não, vocês dois. Pelo amor de Deus. Toma varada um no outro. Vai, vai, vai. Da onde? Que não vai dar, pai? Não vai dar essa porra, rapaz. Nossa, o capitão tá bom, pai. Depois os caras ficam vivos. Não. Preciso de arma. Ali é no dois... Tipo... É... Ali a gente tinha que ter que ganhar. Já ganhava posição. Rápido, rápido, rápido. Foco, foco, foco. Posso dar ideia? Posso dar ideia? Não. Você não é nada. Tem que ir agora. 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 Ela tá de revolver. Dá o cover, vou smoker pra gente entrar. Ela tá no fundo do bomb. Ela tá no fundo do bomb. Tem uma meio comigo, eu não sei quem é. A Reyna tá no fundo do bomb. A Sandy tá aqui. A Sandy tá no bomb. A Reyz, a Reyz. Os dois bombes, os dois bombes. Coragem. Um pro lado do CT. Vai, vai, vai. Vem, vem, vem. CT, CT, CT. Só plantar. Restam 10 segundos. Esquerda do CT. Restam 10 segundos. Você é um animal realmente. Acho que ele pega. Ele te pega. Ele pegava nada. Pegava não, brother. Vocês tão me deixando gelado, cara. Pega, velho. Claro que pega. Por que tá tão sério? Mas eu vou tentar espotar ele, tá, Carlos? Aham. Que eu tenho hoje. Pera aqui minhas costas, Mac. O Brinston tá rushando meio aqui toda hora. Tá, pô. Agora vem o bombinho, ó. Tá vadando na... Na varanda. Fica de olho, Mac. Pode ficar parado. Travado aí. Boa. Se curou. Curei muito não, Mac. Me cura aqui. Deu ruim na minha coisa. É você. Tirei 80 de 2. Tinha 2 na B. 2 dentro da B. Segura um pouco. Vou deslocar aqui. Vou deslocar aqui. 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 Deslocar aqui na varanda. Fui eu, fui eu. Fui eu, fui eu. Carlos, eu vou deslocar. Isso. Vamos, Carlos. Vai A ou B? B. A gente vai B. B. Hum. Já falei, pô. Na dúvida. Prepara que a gente vai entrar pra B. É. Agora se compensa em A, velho. Comeu o bombear. 40 segundos, velho. Vai logo. Então vai. Tem um aqui, mano. Peguei um, velho. Boa, Marvite. Vem, 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 vem. Restam 30 segundos. Vai, Mac. Vai, vai, vai. Vai, Mac. Confia, vai. Vai. Vai, Mac. Tomando a visão. Tá, Cell. Ou foi, ou ele foi seu coragem. Meu, meu, meu. Fica aqui não. 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 Ela ainda estava meio. Ela vai aguardar eu acho. A Cation estava aguardando. Fica aqui não. Segura um pouquinho no bombe aí. Calma aí. Sim, sim. Relaxa. Eu vou pegar aqui mas ainda vou estar com o tecnovisão. Vai, vai, Mac. Onde que o coruja mora? No ninho Será que ela vai avançar mais uma vez? Vou dar uma câmera no meio já Vou dar uma olhada só no meio Vou dar uma olhada Vou tirar a mira um pouco O brinho Sova está na área B Eu vi garagem A gente vai entrar B Não está com nada aqui não Vou smocar meio varanda E a gente começa a girar Sova está aqui É a raise que está na B Drona, drona, meio Já foi, já foi Fechado o meio O meio está fechado com a muralha Quatro segundos, três segundos para a minha câmera Vamos girar para a B Ó, ela viu, tá? Ela viu, assim a gente estava em cima da muralha Então vamos, então vamos Só tem um smoke e eu vou smocar mercadinho Vai Ela está vendo, tá? Ela está subindo na muralha toda hora Não existe fuga Resta um 30 segundos Sova menos 117 Aonde? Dois meias Onde você está mirando, Mavai? Onde você está mirando? A gente está dois meias para o mercadinho Cuidado Ah, tá Onde, onde? Onde, onde? Foi CT Acho que ele falou Foi CT Tomando a visão A reina estava a meio Pode vir em CT Está indo por trás É, está indo por CT Eles vão temer Honra meu res, Ismael Vamos tentar Onde está indo por CT Vai correr para você Porra Aê Desculpa, pareja Fazer nossa tática padrão E vamos empurrando esse Parrogação aí até Entra para A Entra para A Que estava muito Vamos fazer o mesmo esquema Aqui, ó Fazer o mesmo esquema Porque agora A Raze vai rushar Eu acho que o Sova Está ficando aqui agora Acho que virou Agora o Sova Está ficando aqui Isso, crava aí, Max Se eu morrer pelas costas Eu lhe mato, Max Vou defender recuado aqui, calma Só vou colocar a câmera aqui no meio É, ele está fazendo o dinho aqui Meu drone Avançado no meio Vai dar 6 Esconde Esconde A gente vai para A, viu? Tem 2B, certeza Ah, 6 Estava meio Entra aí Quer dar a cara junto? Quer dar a cara junto? Vai Quer dar a cara junto? Eu acho que ela está fundo Não, não foi o Mech que eu vi Se quiser ela está claro É, o Marvoide Vindo lá atrás Fiquei a 6 Vou smocar aqui Vou smocar aqui, hein Smokei céu Fiquei a 6 de meio Smokei porta Não é menos 1, 2, 3 Smokei Olhou Boa Mato, vem céu Estão voltando já Eu ouvi CT Nossa, spike no chão Ah Estou meio Está vindo pelo celular Garante plant Hum, faltou você do meio, calço Restam 30 segundos É, então estava meio Só que eu estava Com o CT Perfeito Jogando o shield Os dois bombes Ultimamente pronta Onde estão os cultidos? Ah Ah O jogão Eu não consegui trazer de volta Caralho Ah É só ver campeonato mesmo Todas essas táticas Eu ver campeonato Só ontem que é dinheiro Um 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 Existê-se